Você sabe para que serve o Plano Diretor de uma Cidade? É o que vai definir o crescimento e o desenvolvimento do município. Um assunto que será discutido em Rio Preto agora em setembro. Direcionar o crescimento organizado do município, além de definir onde serão os distritos industriais, a localização do comércio e até a altura dos prédios. Este é o papel do Plano Diretor de um município. Em Rio Preto, a elaboração foi feita em 1992. E agora, mais uma vez, deve passar por uma revisão. É o pensar a cidade para os próximos 10 anos. Seja no viário, seja no institucional, seja no zoneamento da cidade para falar o que pode nesse local, o que não pode nesse local. De acordo com o Ministério das Cidades, o planejamento é obrigatório nos municípios com mais de 20 mil habitantes. O documento é elaborado pela Prefeitura, que este ano vai contar com a participação dos moradores. A população vai poder ajudar nas discussões do que é preciso para que a cidade cresça ordenada. Nós vamos fazer, inicialmente, umas palestras de nivelamento com todos os pilares do plano. Essas palestras começam dia 4, vai ser 4 e 5, 12, 13 e 14. Os vazios urbanos, que são esses espaços sem construção, são um dos temas que devem ser discutidos na atualização do plano diretor em Rio Preto este ano. E na cidade são muitos. Segundo a Prefeitura, são cerca de 80 mil lotes, como este aqui, que estão assim, sem uso. Levantamento da Secretaria Municipal de Planejamento aponta que dos 431 quilômetros quadrados que formam a área urbana de Rio Preto, 19,2% são de grandes vazios. Áreas incorporadas no perímetro urbano, algumas delas, estrategicamente, sem ocupação, à espera de valorização imobiliária. São mais de 30 quilômetros quadrados que entraram na mira da Prefeitura e passam despercebidos pela maioria da população. Regiões ociosas, que atenderiam mais de 300 mil habitantes. Esses vazios que hoje a gente tem a oportunidade de discutir é que a população diga o que ela gostaria de ter no seu bairro ou próximo a ele que não tem na cidade. Como não foi feito, por exemplo, em algumas avenidas de Rio Preto. Na Avenida Potirendaba, região sul da cidade, as ruas são estreitas e o fluxo de carros é intenso. Resultado, em horários de pico, o congestionamento é certo. Acho que ela deveria ter mais espaço. Precisa dar uma melhorada porque é muito carro, né? Deveriam achar alguma situação melhor para ou tirar o estacionamento ou afinar mais o canteiro, né? Agora é uma boa oportunidade da gente também promover esse desenho urbano de largura ideal para a passagem de automóveis e caminhões, de espaço para bicicleta, porque mesmo que tem muita gente que fala que a topografia aqui não favorece, mas eu vejo ciclista subindo e descendo pelas ruas de Rio Preto, calçadas mais largas. Então a gente tem que promover a mobilidade para todo mundo. A rodoviária da cidade é outro ponto que deve ser discutido na revisão. O tamanho dela hoje não suporta a quantidade de passageiros e a localização no centro da cidade não é funcional. Eu acredito que quando foi projetado a dimensão era menor, né? De população. Tem algumas coisas que estão precisando ser arranjadas aqui. O ideal é que ela fique entre as... nas rodovias que a gente tem aqui em Rio Preto, que são duas rodovias importantes, e que a gente tenha a possibilidade de transformar todos os meios de transportes aqui, que eles sejam termodais. Então se eu chego de um outro município vizinho e vou até a rodoviária, eu chego com facilidade também ao aeroporto. Então a rodoviária sim deveria sair do centro da cidade, porque não tem necessidade de promover mais trânsito com ônibus que não teria o menor interesse em entrar na cidade. E olha só, para participar das discussões, é preciso fazer uma inscrição pela internet. O link para você se inscrever está no nosso portal de notícias. Acesse esbtinterior.com.